Olá gente, vem para a opinião de hoje, News! Oi gente, hoje a opinião de hoje, News, vai falar sobre cancelamentos e renovações das séries que nós gostamos de ver. Não vou falar de todas, porque são muitas, mas das que eu assisto e muitas delas que eu já falei aqui no canal. A primeira que foi renovada foi Agents of S.H.I.E.L.D., que passa na ABC. Ela foi renovada para uma terceira temporada, acredito que muito também, por conta de todos os filmes e séries de super-heróis que estão ocorrendo no momento. Arrow, que passa na CW, também confirmada para uma quarta temporada. Arrow está com uma movimentação muito boa, como eu já falei no vídeo. A primeira temporada foi um pouco dramática, mas na segunda começou a ter um desenvolvimento muito bom e os fãs estão fiéis à série. E isso é muito bom, porque leva a série a ser renovada. Built in the Beast, que também passa na CW, apesar de ainda não ter começado a terceira temporada, que deve começar agora dia 21 de maio, ela já está confirmada para a quarta temporada. Ela é uma série que vai ocorrer entre hiatos das outras séries principais da CW. Por isso, inclusive, todas as temporadas de Built in the Beast está previsto uma quantidade de 13 episódios somente. The Blacklist, da NBC, também confirmada para uma terceira temporada. The Blacklist está ótima, é uma série muito boa. O criador dela, os escritores, eles são muito sagazes nos links que deixam de episódio a episódio. Bones, pela Fox, também já foi confirmada para a décima primeira temporada. Estava na dúvida se ia ter ou não, mas os fãs pedem muitas vezes, então se confirmou a décima primeira temporada. Da Vinci's Demons, que eu estarei para falar, é da Starz. Vai ter uma terceira temporada, o Da Vinci, Da Vinci's Demons, ele fala da época de Leonardo Da Vinci, por volta dos 30 anos e todas as consequências históricas da época. Estarei falando no próximo vídeo, porque é uma série ótima, muito boa. Ela demora bastante de uma temporada para outra, porque é tudo muito intenso. O Demolidor, pela Netflix, eu já tinha comentado com vocês que já está confirmada a segunda temporada. Green, NBC, também confirmada a quinta temporada. Ótima série, assistam. Hannibal, também pela NBC, deve começar a terceira temporada ainda esse ano. Os fãs estão de Hannibal Cannibal, os fãs estão alucinados esperando, porque na segunda temporada ele consegue fugir de todos que descobriram que ele era o verdadeiro assassino. House of Cards, da Netflix, também já tinha falado para vocês que ela foi confirmada a quarta temporada. On Supon A Time, da ABC, quinta temporada. Sherlock, Sherlock, que é da PBS, confirmada a quarta temporada. Sherlock tem um formato muito interessante. Não tem essas temporadas enormes, tipo 21 episódios de 43 minutos. Sherlock, são apenas três a quatro episódios de uma hora e meia, o que daria em torno de oito de uma série convencional. Agora também muito interessante, pretendo falar dela. Sleepy Hollow, pela Fox, confirmada a terceira temporada. Super Netro, pela CW, já tinha confirmado a vocês a décima primeira. True Dectatives, pela HBO, também eu já tinha falado com vocês no Outro Opinião de Hoje News, sendo que a segunda temporada, cada temporada do True Dectatives é de um só foco. Então ela encerra, a primeira temporada encerrou o assunto, agora é outro assunto totalmente diferente. A terceira temporada vai ser, a quarta, é um formato diferente de série, tá? Bom, e vai ter, os que ainda vão ter a última temporada e depois dessa encerram as atividades, é da Tom Abey, é pela, é, gente, FBS, ou PBS, agora eu tô sem óculos, não dá pra ver. Mas assim, a sexta temporada, é, tá confirmada, porém, já está certo que será a última. É, Henlock Grove, do Netflix, também vai ter a sua terceira temporada como a final. E que foi cancelada mesmo, sem sombra de dúvidas, é Constantine, da NBC, que teve a primeira temporada. Quem viu o filme Constantine, né, que Constantine é um personagem dos quadrinhos, mas quem viu o filme com a interpretação do Kino Reeves, foi, foi muito fantástico, foi muito bom. Então o ator, ele é legal, mas ele não tem o carisma do Kino Reeves. Eu acho que faltou um pouco disso. Ele tem uma coisa meio arrogante, mas só que, é, é, é diferente, é diferente. Não, 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 eu acho que não pegou, a série não pegou por conta dessa comparação. E também The Following, pela Fox, né, que é a série com Kevin Bacon. É, no caso dessa série, ela já deveria ter sido cancelada na segunda temporada, porque a primeira temporada foi ótima, maravilhosa. Só que assim, ficou, fechou um ciclo da série. Quando eles foram pra segunda temporada, é, a sensação que dá é que eles se perderam do foco principal. E na terceira, eles começaram a se achar, mas ela já passou, a, ela, eles se acharam na, na estrutura, na ação, mas não no foco da primeira, porque a série, toda a série, ela tem que, ela tem os artistas principais, ela tem o foco, que a cada temporada, dentro desse foco, tem outras histórias rolando. Mas quando você se perde na questão, é, fica difícil. Isso, isso aconteceu muito com Revolution, que foi cancelado no ano passado, que a primeira temporada foi maravilhosa, falando da, da, como que eu vou dizer, da perda de toda a nossa informática, de luz, de energia no planeta. E tava indo muito bem, a primeira temporada foi ótima, mas na segunda, eles acabaram se perdendo, o que ocasionou. Baixa na audiência, cancelamento previsto, tá? Então, gente, tem outras, mas como eu não tenho conhecimento, porque eu não assisto, eu não tô passando, mas vou passando aos poucos. Se você quiser que eu assista alguma série e dê minha opinião, deixa aí nos comentários, ok? Não esqueça de dar o joinha, porque ajuda o meu canal. Inscreva-se, tá bom? Tchau e até a próxima, até o próximo Opinião de Hoje News. Tchau e até o próximo Opinião de hoje.